Meio de 29 minutos e o assunto de agora é tão importante quanto os demais, mas que precisamos cada vez mais reforçar com o Juliano Gás, que está aqui ao meu lado, diretor do Emonúcleo aqui em Francisco Beltrão. Juliano, a gente sabe quando se fala de doação de sangue, a gente sempre fala que é doar vidas, que beneficia várias pessoas. Agora tivemos o Carnaval, nós já falamos e mostramos a reportagem em relação aos acidentes que aumentaram, as mortes que aumentaram. A gente sabe que nesse período precisa muito mais em relação a essas bolsas de sangue. A pergunta que não quer calar é se o estoque aqui em Francisco Beltrão está adequado. Boa tarde. Nós estamos com alguma dificuldade no tipo AB, já faz algum tempo que nós estamos com essa dificuldade, nós temos tido por uma infelicidade alguns acidentes ou algumas crianças com essa dificuldade justamente num tipo que é um tipo raro, o tipo AB, e a terna dificuldade que nós temos com o negativo, que é um tipo que acaba saindo mais, justamente por ser mais utilizado na questão do acidente. Mas na hora da transfusão, sempre nós precisamos de todos os tipos, porque sempre é necessário a transfusão orientada que seja do mesmo tipo que a pessoa necessita. Ou seja, o receptor de sangue, quando precisa de uma transfusão, é sempre necessário e orientado que seja do mesmo tipo, que seja transfusão do mesmo tipo que a pessoa tem. Ou seja, se há positivo, há positivo. Se há negativo, há negativo. Existem vários tipos de equipagens, né? Inclusive na questão das crianças, há uma diferenciação, né, Juliana? É, na verdade, a criança, a recomendação maior é que nunca você transfunda aquela questão do sangue compatível, né? Ou seja, por exemplo, o AB, por exemplo, que seria dito como o receptor universal, né? Ele poderia receber todos os tipos de sangue, o AB positivo. Mas no caso da criança, justamente o recém-nascido, a recomendação, justamente da norma, é que ele receba exatamente o seu tipo, né, para evitar que ele forme o que a gente chama de anticorpos irregulares, ou seja, forme anticorpos para outros subtipos. Então a recomendação é sempre que ele receba o mesmo tipo de sangue dele, né, para evitar justamente isso, que no futuro possa ter uma dificuldade maior na questão, né, de uma reação, que ele tenha uma dificuldade futura. A gente fala muito a respeito da doação de sangue, principalmente quando acontecem as campanhas. Infelizmente, o que a gente percebe, pelo menos, é que as pessoas doam mais quando tem algum conhecido, algum parente, quando as pessoas solicitam de prática e falam que as pessoas estejam precisando de sangue. Isso de fato se confirma? Na verdade, a gente observa que realmente há uma maior procura em termos de campanhas. Quando tem uma questão de uma pessoa, uma criança, uma formação, há uma expectativa maior, que às vezes até dificulta para nós, porque nós não temos até nem capacidade de atender esse volume de doadores que procuram para querer doar sangue. Para nós até dificulta também, porque como somos uma região endêmica para a Apertite B, vem muito doador novo. E justamente esses doadores novos, a gente tem um nível maior de doadores que acabam não sendo aptos por causa da questão da sorologia para a Apertite B. Nós precisamos de doadores com uma frequência contínua. Nós precisamos de em torno de 600 a 700 doadores aptos por mês para atender não só a nossa demanda da região, mas porque nós temos que atender a demanda de nossos receptores de sangue, que são atendidos em hospitais em Cascavel, em Maringá, em Londrina, em Curitiba, e precisamos também fornecer hemocomponentes para essas unidades hospitalares. Então, nós precisamos de essa demanda para ter que ser contínua. Também há uns períodos de maior fluxo, ou seja, períodos de final de ano, períodos de carnaval, onde ocorrem mais acidentes, ou seja, há uma demanda maior de necessidade de hemocomponentes, ou seja, há maiores acidentes e também precisa de mais componentes. Mas a gente precisa de sangue com frequência, por isso que a gente precisa bastante da questão do doador voluntário, aquele doador que vai espontaneamente doar sangue a cada três meses, a cada quatro meses, e já é conhecido. A gente tem uma chance menor de que ele não tenha a questão da sorologia positiva. Como você falou, o Emonúcleo atende 27 municípios, também falou a respeito de quando há uma grande movimentação de pessoas, não é suficiente o número de pessoas para atender esses doadores. Gostaria que você falasse um pouco mais em relação ao quadro físico, a estrutura por si só, e também o pessoal que trabalha no Emonúcleo, se é suficiente ou se ainda não está de acordo. O Emonúcleo foi construído na década de 80, foi inaugurado em 1990. Naquela época, nós tínhamos em torno de 200 a 300 doadores mesmo. Hoje nós estamos na faixa de 600, 700, chegou até a ter 800 doadores por mês. Ou seja, a nossa estrutura hoje está pequena para essa demanda toda. Nós temos um quadro também em termos de recursos humanos, que se aposentaram muitos profissionais. Nós estamos hoje com o quadro na parte da coleta um pouco diminuído. Então nós realmente reconhecemos que nós estamos com uma certa dificuldade em termos operacionais para a questão da coleta. A gente reconhece essa dificuldade. O Estado está com a questão de chamamento para a contratação de servidores. Nós temos um convênio entre o Estado e a Associação Regional de Saúde, que também está fazendo a questão de contratação de profissionais, para também melhorar essa questão de ter mais profissionais, para fazer essa questão do atendimento ao doador. Nós esperamos resolver essa questão dos servidores e a questão da estrutura física, nós estamos tentando ver junto a questão do Estado um processo de ampliação, de modificação da estrutura, para que possa dar um conforto maior ao doador de sangue, para que ele possa ser melhor atendido. Nosso tempo é um tanto quanto curto, mas eu gostaria de aproveitar esse espaço e que você me ajudasse também a fazer esse apelo à população, que ainda não é doadora e que de fato precisa também ter um pouquinho mais essa solidariedade, visitar o hemonúcleo e fazer essa doação. A questão da doação de sangue é uma questão muito importante. Cada vez que você doa sangue, você pode atender e ajudar três pessoas no mínimo, ou seja, porque o sangue vai ser pressionado e pode ser atendido e resolver o sangue atender a vida, salvar a vida de três pessoas. Além disso, o plasma vai ser processado pela indústria e também vai ser transformado em albumina, em monoglobulina, em fatores de coagulação. Então, tudo isso vai ser processado e vai poder salvar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Então, realmente, a doação de sangue é essencial. Não temos substituto hoje ainda para o sangue. Realmente, o sangue salva vidas. A doação de sangue é fundamental e nós precisamos realmente da doação de sangue. O doador de sangue é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa formidável e sem o doador de sangue, realmente, muitas vidas, muitas pessoas não estariam vivas hoje. Vamos aproveitar e reforçar o local, horário de atendimento para que essas pessoas, de fato, façam a sua parte e ajudem as outras pessoas, como vocês falaram. Bom, o hemolúcle funciona de segunda a sexta-feira. O horário de atendimento nosso é das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. É importante que o doador seja saudável. Ele vai doar sangue bem alimentado. A idade é de 16 a 69 anos. De 16 a 18 anos tem que ter uma autorização do responsável. A primeira doação de sangue tem que ser antes dos 60 anos de idade. Então, quem doa sangue antes dos 60 anos de idade pode continuar doando até os 69 anos. Existem alguns impedimentos. Alguns são temporários e outros são definitivos. Então, pessoas, por exemplo, com câncer, já teve hepatite ou doenças de transmissão sanguínea, não podem doar definitivamente. Então, tipo, hepatite B, hepatite C, AIDS, outras doenças, doenças de chagas, ou fazem uso de drogas elícitas, não podem doar sangue. Quem terem epilepsia, diabetes, doença renal crônica, não podem ser doadoras de sangue. Algumas são temporárias, gripe, diarreia, doença, gravidez, amamentação, ingestão de bebida alcoólica, 12 horas antes não podem doar. Quem fez tatuagem, piercing, é um ano. Mas é só esperar esse período, né? Só passou o período, né? Mas pode ligar para o hormocentro e pedir informação, ou entrar no site do MEPAR, e tem todas essas informações. O hemonúcleo funciona lá no bairro Entre Rios, na Rua Marília, em 1237. Então, contamos com você e esperamos a sua presença lá no hemonúcleo. Juliano, muito obrigada pela sua participação. Estamos sempre de portas abertas também. Muito obrigado. Agradeço o convite de vocês. E nós acompanhamos, então, Juliano Gatti, diretor do Hemonúcleo em Francisco Beltrão. Faça sua parte, dois sangue. Boa tarde a vocês. Boa tarde a vocês.